A noite o carro está fugindo, parecendo pé Voando baixo em campinas, navio em anguera Já estou vendo ao longe a linda e doce ribeirão Toda iluminada, feito o céu no chão A noite azulada de uma primavera A saudade já não cabe no meu coração Toda iluminada, como faz na estrada, os pneus no chão O berama e o berlante eu já deixei pra trás Em Tupiara, entrando em Goiás Mas o que eu devolvo tem um avião E agora? Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra, então eu voltei Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra, então eu voltei O que eu deixei pra segurar a barra, então eu voltei Esses olhos relucentes que eu busco agora Chora, se me chama com desejos pra mim não tem hora É por isso que eu ando em alta cotação, feito um asteroide na escuridão O motor do carro parece que chora, o sol agora está na frente, está chegando o dia Mas sei que valeu a pena tanta correria, eu quero estar nos braços dela daqui a pouquinho Pois passei a noite voando baixinho, dentro desse carro, pela rodovia Ei, Goiânia, não deu pra segurar a barra, então eu voltei Ei, Goiânia, avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei Ei, Goiânia, avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei Ei, Sao da Alemã Beleza